Eita que maravilha! Nossa mãe! Jesus! Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Que banco confortável! Desde os primeiros Ceratos, eles realmente têm essa tradição de ser confortável. E esse couro no banco traseiro e a densidade da espuma é fantástico. Você tá duvidando, cara? Vai lá na Mig Car. Vai na Mig Car, onde esse carro aqui encontra-se pra ser vendido. Pede pra entrar e sentar aqui no banco traseiro. Se eu estiver mentindo, você pode dar o dislike. Pode dar o dislike com toda certeza. Que carro fenomenal! Eu acho que você que tá buscando um carro também próximo dessa faixa de preço, que daqui a pouco eu falo pra vocês, você também busca isso, né? Conforto, espaço interno. Veja aqui o banco da frente regulado pra mim, que tem 1,76m. As condições são essas, olha só. Quatro dedos. Temos ainda um apoiador de braço central com dois porta-garrafas. Então tu vai aqui super bem confortável. O túnel central praticamente não existe. O console não invade aqui atrás, mas também não tem saída de ventilação nem nada. Temos duas bolsas porta-revistas. Em relação aos cintos, temos três pontes pros dois ocupantes da lateral. Pra quem vai aqui no meio, o cinto é abdominal e não possui também apoio de cabeça. Outro detalhe também é que não tínhamos Isofix pra colocar cadeira infantil. E os airbags eram apenas dianteiros, são apenas dianteiros, né? Eu tô falando na época do carro. Mas o carro tá aqui agora. Então os airbags são dianteiros e não possuem Isofix pra colocar cadeira infantil. Já as portas possuem um plástico de boa qualidade e aonde você encosta seu braço e apoia, é tudo em couro. Detalhe também, não temos nem porta-objetos nem porta-garrafas na porta traseira. Bom, e agora estou aqui na posição de piloto. E tão confortável como o banco traseiro é esse banco dianteiro, hein? Que maravilha! Viagens longas aqui serão super prazerosas, pode ter toda certeza. Mas antes da continuação ao nosso vídeo, eu quero saber se você, meu amigo e minha amiga, está gostando dessa análise. Você já tinha pensado em ter um Kia Cerato na sua garagem? Não? Ah, então agradeça ao nosso canal por ter levando essas dicas e essas informações pra você. E se você ainda não faz parte, não perca tempo e inscreva-se agora mesmo e ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Além disso, aqui embaixo na descrição e no comentário afixado, eu deixo um link pra que você possa compartilhar com 10 amigos. Ajudando assim levar essas informações pra várias outras pessoas e, é claro, fazendo o nosso canal crescer cada vez mais. Continuando agora, vejam que temos uma porta com materiais de ótima qualidade, mas continua sendo um plástico, como na porta traseira. Couro, aonde você encosta o braço e aonde você apoia. E os quatro vidros são elétricos, mas não são automáticos. Travamento dos vidros, travamento das portas, regulagem dos retrovisores, mas sem rebatimento. No caso da coluna de direção, temos aqui altura e só. Não temos regulagem de profundidade, mas o banco sim possui ajuste do encosto e ajuste de altura. Olha que beleza. Agora faremos nossa passagem da esquerda pra direita, que eu quero ver como é que funciona esse motorzinho 1.6. Apesar que eu já sei, né, já andei em vários HB20s, eu sei que ele é muito bom. Vamos começar pela lateral do painel, onde nós temos aqui a chave comutadora do GNV e aqui embaixo temos um pequeno porta-objetos. Comandos para abrir o porta-malas e o bocal do combustível fica aqui embaixo. Já o volante multifuncional, mas temos funções aqui apenas para o rádio. Na parte de trás, vejam que temos pedal shifters, onde subimos marchas na direita, diminuímos na esquerda. Comandos para o farol com função automática e temos também comandos do limpador sem função automática. Já o cluster de informações com essa iluminação vermelha fica muito bonito realmente. Vejam que aqui na esquerda nós temos contagiros. Ao centro, velocímetros com computador de bordos. Na direita nós temos marcação do tanque de combustível e posição do câmbio. Vamos dar uma mudada dessas funções agora. Aqui no computador de bordos, vejam só. Temos aí média de velocidade, tempo, trip A, trip B, temperatura do líquido de arrefecimento, distância, média de consumo, mas vejam que aqui está litros a cada 100 quilômetros, consumo instantâneo e voltamos de novo para a velocidade média. Já esse painel, olha que beleza, ele é soft touch, diferente das portas. Por que a porta não tem soft touch, né? Vai saber. Aqui em cima nós temos também um relógio, temos o comando do rádio, que em outras versões ele possui até mais funções. Inclusive a câmera de ré fica no retrovisor. Aqui embaixo nós já temos o ar-condicionado, funciona super bem, ele é digital, mas de apenas uma zona. Na frente do câmbio, observem que nós temos um grande espaço interno, aonde temos entradas USB, entradas auxiliares e tomada 12 volts. Já o câmbio automático de possibilidades de trocas sequenciais, mas você tem trocas nas aletas atrás do volante, mas você também consegue fazer trocas por aqui. Além disso, é um câmbio de seis velocidades. Já aqui atrás nós temos dois porta-garrafas, o freio de estacionamento convencional, apoiador de braço que não desliza para frente, mas tem um espaço razoável. Também não é muito grande e não possui nenhuma entrada. Observem, vejam aqui o banco do carona, que possui um belo couro com costuras vermelhas. Olha que espetáculo. Muito bom realmente e muito confortável. Já o porta-luvas, observem, ele é iluminado, não é muito grande, mas ainda assim é o suficiente para o carro. Já no teto, temos porta-óculos, iluminação independente para os passageiros aqui da frente. E temos também quebra-sol com espelho e iluminação. Olha que beleza. Já o retrovisor, esse não é fotocrômico, olha só. Você precisa puxar no dedinho aqui. E agora vamos dar uma voltinha, né? Claro, vamos ver como é que funciona esse conjunto. E agora vamos dar uma voltinha. Obrigado.